Fala pessoal, Leandro Serqueira na área para ensinar essa música, essa música que é fogo, que é glória, que é bênção, quantas vezes, quantas e quantas vezes, orando e buscando, eu ouvi essa música e Deus falou comigo. Então se você quer aprender a tocar essa música no teclado, fica nesse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bom para você que quer aprender a tocar teclado aqui, beleza? Então sem demora, já vamos para o conteúdo do vídeo. Vamos começar pela introdução, pelo solo, esse solinho que eu fiz aqui, deixa eu abrir a cifra da música aqui para você. Está aí, com propaganda em tudo, misericórdia, tem até propaganda aqui, mas não tem como tirar a propaganda do site, eu estou usando o site Cifra Club, beleza? Então o tom aqui original é Si bemol aqui, começando com Si bemol, tonalidade Ré menor, essa é a tonalidade aqui da música mesmo, da tonalidade, o tom original, tá bom? Então o solo, ele começa de forma, vou passar para você de forma simplificada esse solo aqui, que o menos é mais, ó. Então essas notas aqui, ó, que você vai usar, não é não? Mão direita, vamos lá, vamos pegar por partes, não se enrole, você primeiro pegar a mão direita, depois a mão esquerda, e depois juntar tudo, que vai dar certo. Mão direita, só isso que você tem que fazer. Grave, grave, quando você tem que pegar um solo, quando eu tenho que pegar um solo, o que eu faço? Eu gravo a frase na minha mente, então a frase é essa aqui, Essa é a primeira parte da frase. Deu para visualizar bem? Mão esquerda, está fazendo que acorde aqui? Ré menor, vamos ver se na introdução dos acordes, olha lá, intro, já tem ali os acordes, Ré menor, só que na mão esquerda, eu não estou fazendo o acorde todo, estou fazendo só a base, que é o Ré fundamental, e a terça menor, então faço só isso aqui, e dedilhado, eu vou uma nota, depois eu vou a outra, poderia fazer isso aqui, fica bem embolado, vou fazer aqui, olha a diferença de fazer aqui, tem gente que não sabe, não tem essa sensibilidade, faz aqui, embolado, aí fica, não gostei, preferi aqui, o menos é mais, agora vem a segunda frase, com a mão esquerda, o mesmo esqueminha daqui, só que agora no si bemol, visualizou aí, e depois a mesma coisa, no fá, e depois no dó, só que no dó, eu vou fazer aqui, a mão esquerda, presta atenção, primeira frase, segunda frase, a terceira parte, e aí vem o dó, e aqui na mão esquerda, eu faço um dó bem aberto, tá vendo, dó, a quinta, é o primeiro grau, quinto grau, e a terça, terceiro grau, só que lá em cima, então ó, é um dedilhado bem bonito, costumam fazer nas músicas, então de novo, se tiver indo muito rápido, não tem problema, pausa o vídeo, pega parte por parte, treina, e vai seguindo em frente, tá vendo, aqui a mão direita, ó, 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 fá, dó, ré, si bemol, fá, lá, entendeu, aqui na mão esquerda, pode pegar, fá e dó, ó, dá, metal e quinta, vai ficar mais bonitinho, ó, olha a abertura aqui, ó, olha a abertura aqui, aí este solo se repete duas vezes, só que lá na música, entra na segunda parte, entra numa orquestra, um grave a mais, que eu dei uma improvisadinha, aí vem a introdução, que é a parte cantada, a primeira parte cantada, ó, eu faço o acorde comum aqui, si bemol, utilizando a nona, eu uso essa levada, muito nas minhas músicas, o que que eu faço? eu bato, eu marco a mão esquerda, seguro no pedal, e a mão direita eu vou, marcando, ó, intercalando nas notas do acorde, na nona e na terça, não é não? aí pode ir lá, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja, prosseguir, ah, deixa eu subir aqui, né, esse carro aparecendo pra vocês, mas agora tá, quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir, então essa primeira parte cantada da música, simplesmente, si bemol, e fá, tá vendo aí o acorde, segurei pra você ver como é que é o fá, e o si bemol, ó, a mão direita, e mão esquerda, nem ficar enchendo muito a mão esquerda, bolando tudo não, ó, se tem baixista na banda, pra que que você vai ficar aqui no grave? se tem baixista lá no louvor, faz aqui, ó, a harmonia, você vai fazer a caminha, é a caminha, o menos é mais, beleza? e pessoal, se você tiver interessado em estudar mais, se aprofundar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do curso que eu tenho oferecido pra todo mundo aí, pra galera que já me conhece, um curso completo, chama Poder das Teclas, tá bom? Esse curso, pra você que quer improvisar, que quer fazer solo, que quer aprender a tocar na igreja, tocar em banda, é um curso completo, pra quem tá começando do zero, não sabe nada, e quer avançar, ou pra quem já toca também, é só clicar lá, tem material também, tem ebook, tem um monte de coisa, só ir lá na descrição, que você vai ver, tá? Vamos continuar, então, é... parei aqui na parte, na primeira parte, si bemol, e fá, aí, deixa eu só pegar daqui, ó, quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir, eu sei, eu sei que, eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim, não pode se frustrar, olha aqui agora, o que eu fiz aqui, eu sei que não estou só, esse aqui, é o sol menor, eu tô fazendo ele assim, olha a abertura aqui, o que eu tô fazendo aqui, eu tô pegando uma sete, é o menor, porque o sol menor é aqui, mas eu tô jogando esse aqui, esse aqui é a sétima menor, sol, e a mão esquerda, eu tô pegando simplesmente, fundamental e quinta, olha só, que legal, eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim, olha o si com nona, si bemol com nona, e o que diz sobre mim, não pode se frustrar, olha aí, o ré aberto, faço aqui, mão esquerda, eu abro o oitavando, jogo uma quinta, pra dar um peso, e venho com a tétra de aqui, a partir do fá, pega essa sacada, oitava, e aqui, a partir do fá, por que? eu faço a tétra de aqui, porque o ré menor, são as mesmas notas do acorde de fá, fá, ré menor, fá, ré menor, tá bom? quando eu faço a tétra, o que eu tô fazendo? eu tô jogando um ré, com sétima, ré menor, com sétima, menor, e nona, viu que legal? então fica muito preenchido, fica bem legal, venha em meu favor, e cumpra em mim, teu querer, aqui o dó invertido, faço um dó invertido, ou com o mundo, aqui o acorde, ele tá só o dó mesmo, vendo? mas eu faço aqui, baixo de mi, porque eu tô descendo, tô no fá, eu faço baixo de mi, e o acorde de dó, na mão direita, mão esquerda, mi, mão direita, dó, sua destra me sustenta, e me faz prevalecer, Deus impossível, desistir de mim, sua destra me sustenta, e me faz prevalecer, Deus impossível, ó, eu posso fazer o si bemol, assim, ou assim, jogando o fá pra baixo, viu só? que legal que fica, Deus impossível, aí acaba jogadinha, oitavando, e aqui no fá, ré menor, só que eu tô fazendo, a tetrade em cima do fá, o que é uma tetrade? tetrade é um acorde de quatro notas, quatro notas, e o que é uma tríade? compra o meu curso que você vai saber, tô brincando, tríade é um acorde com três notas, tá? e tetrade, quatro notas, aí volta lá, quando tudo diz que não, volta lá em cima de novo, continua, uma voz me encoraja a prosseguir, você tem que treinando, isso aqui é treino, quando tudo diz que não, aí alguém fala assim, ah, mas eu não consigo, minha mão não vai, tá embolando muito, isso é dedicação, treino, você erra a boca quando vai escovar o dente? não erra, por quê? porque você faz todo dia, se você tocar isso aqui todo dia, você não vai errar, se você fazer isso sempre, estudar e dedicar, treinar, você não vai errar, tá bom? é como você escovar o dente, vai natural, vai chegar uma hora que você faz, sem olhar, tem que fazer, ó, 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 olhei pra baixo, pra saber, mas olha só, você faz sem olhar, ó, ó, sem olhar, por quê? é como se eu estivesse pegando a minha mão pra levar a boca, eu não erro a minha boca mais, porque eu faço muitas vezes, então todo dia, você tem que tocar, todo dia, quer aprender a tocar? toca todo dia, tá bom? então essa é a dica aqui pra essa música, eu espero ter te ajudado, não tem mistério, é treino, é desenvolver, pega essas dicas aí, tem dica preciosa aí nesse vídeo, tá bom? então, Deus te abençoe, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, compartilha, tamo junto galera, é isso aí, tchau, tchau, tchau,